Chegou o momento de um dos vídeos mais esperados desse canal. Esse é o vídeo que vou colocar o resultado final do blend, 3 meses de uso e o que será que aconteceu. Eu falei que ia fazer um vídeo usando o blend barba de respeito, que é um produto de passar para criar barba ou fortificar os fios. E o resultado final é o que vamos saber agora. Na época eu comprei 3 frascos do produto, que é exatamente desse tipo. Esse aqui já está vazio, foi o último que eu usei, os outros eu joguei fora. Eu comecei em agosto, agosto, setembro e outubro, é os 3 meses. Mas acabei usando até novembro, 245 reais gastei nos 3. Eu fiz um vídeo falando que depois do resultado eu ia fazer um vídeo do depois. O que aconteceu? Será que resultou em alguma coisa? Será que valeu a pena eu comprar os 3 frascos do blend barba de respeito? E o que temos para hoje é... Eu usei o primeiro mês, eu achei o seguinte. Na primeira semana que eu usei, eu pensei, ó, está começando, acho que vai resultar em alguma coisa. Que começaram a criar umas penústrias, uns fios de leve, do jeito do começo normal. Mas eu percebi que no primeiro mês a coisa não foi andando exatamente do que eu esperava. E percebi que faltavam mais dois frascos. Eu pensei, será que vai ter alguma evolução? No outro vídeo, o vídeo que eu mostrei no começo, eu só crio o cavanhaque. Eu queria preencher essas partes aqui, ó, nas laterais e um pouco mais aqui. E usei o blend, principalmente nessas partes que não tem barba. Usei o primeiro mês, usei o segundo, usei o terceiro. Eu percebi que no segundo mês e no terceiro mês não estava tendo a evolução que eu queria. No primeiro mês é como se fosse aquele engajamento. Mas você vai usando a decorrer do tempo e não ia criando o resultado que eu esperava. O resultado que eu obtive foi um mês, que não teve muita evolução. Criar criou alguma coisa. Mas muito de fininho e de leve. Eu acho que nem para preenchimento de algumas falhas, eu acho que ainda não é adequado esse produto. Porque eu usei, eu sou realista. Eu falo o que eu acho do produto. Às vezes as pessoas acham, ah, mas você tem que usar seis meses. Não, mas se você está usando três meses, você vai ver se está dando algum resultado. Vai depois usar os outros três que faltam. Eu pensei o seguinte, 245, ah, é mais caro do que o minoxidil. Então esse que é o bom. Mas eu me enganei. Então eu achei que não valeu a pena eu comprar os três frascos. Talvez isso aqui serva para alguma falha na barba. Mas uma falha muito de leve. Porque não é qualquer falha que isso aqui pode resultar num resultado que você queira. E eu achando que iria chegar no final do ano, em dezembro, com a barba toda preenchida. É, mas eu me enganei. Agora eu acho que eu vou comprar o minoxidil. Dois frascos de minoxidil. Mas eu quero 15%. Aqueles que as pessoas falam que é bom. O minoxidil 15%. E também o que as pessoas acham que são bons. E falam que são bons. Eu não sei se é. Porque eu tenho que experimentar para saber. É o Key Plant. Se eu não me engano é esse nome. É os dois que as pessoas mais falam que é bom. Nunca vi, raramente eu vejo as pessoas falando mal desses dois tipos de minoxidil. O 15% e o 5%. Mas, esse aqui é o blend que eu usei. E eu não obtive o resultado que eu esperava. Esse blend aqui, que eu pensei, será? Mas eu falo, é natural. É natural, mas a gente quer ver resultado. A gente quer ver evolução. Eu querendo a evolução do produto. E eu acho que tudo bem vender isso aqui. Eu acho que poderia vender. Mas, pelo resultado que eu obtive, teria que ser muito barato esse produto. Não vale a pena o preço. Quando eu comprar o minoxidil, eu vou fazer o vídeo aqui mostrando o minoxidil. E depois vou mostrar o resultado final. Para ver se deu certo. Eu sou realista. O que dá certo eu falo. E o que dá errado eu também falo. Não venha me enganar com produtos. Eu não estou falando que o produto é ruim. Eu acho que, para o meu caso, não serviu. Eu acho que esse produto é para falhas muito pequenas. Que ele é um produto natural. Não estou aqui queixando que o produto não é eficaz. Mas, para o meu tipo de situação e para você que quer criar uma barba preenchida toda com volume. Esse produto não vai dar resultado. Sinceramente, eu tenho que falar isso. Imagina aí se eu tivesse gastado o mesmo valor com o minoxidil Clean Plant ou o minoxidil 15%. Teria muito mais resultado. Não teria nem comparação. É isso que dá. Você ir pelo preço e acabar caindo da esparrela. Sabem? Eu criei expectativas para uma coisa que não funcionou da maneira que eu queria. Então, é isso aí. Eu vou usar o minoxidil e vou ver o resultado. Quando eu vou usar o minoxidil, vou passar aqui para, mais uma vez, falar para vocês. Vou mostrar o antes e vou mostrar o depois do resultado. Eu acho que vai dar certo. Pelo que as pessoas falam, provavelmente, dificilmente você vê uma pessoa falando mal de minoxidil. Você tem que saber usar. E outra coisa, o blend, qualquer produto desses, a gente tem que ter determinação para usar. Todos os dias, não pode falhar nenhum dia. Eu sou uma pessoa determinada. Eu estava usando, não falhei nenhum dia isso aqui. Eu não falhei nenhum dia. Eu usei todos os dias, mas não obtive o resultado. Isso aqui acabou ontem. Do que eu estou lançando esse vídeo aqui. Ontem. Foi a última dose. Eu estava usando muito bem certo, determinado. Eu estava usando direitinho. A gente pensa, o valor é isso, então vai dar resultado. Mas não é bem assim. O que vale é a eficácia do produto. Não o valor. Mas isso aqui, eles falam que é natural. Eles são diferentes do minoxidil. O minoxidil é uma coisa mais medicamento. Tipo medicamento. Isso aqui já não é. Isso aqui é natural. Isso aqui é tipo um creme. É tipo hidratante isso aqui. Isso aqui você passa assim, ó. Ele é branco. Então é isso aí. Esse foi o meu esclarecimento desse vídeo de blend. Em breve eu volto com o vídeo dos desenhos que eu faço aqui no canal. E depois eu volto com o vídeo também do minoxidil 15%. Que ainda falta chegar.